Mas esse é o DJ C3, sucesso pra mulher Toda vez que você goza mulher, fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho tá sendo feito Aí mulher, tu já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu goza primeiro Eu fico contente quando tu goza primeiro Que dou sua linguadinha e tapa na cara e chupando o peito Eu fico contente quando tu goza primeiro É tapa na cara, tapa na bunda e chupando o peito Eu fico contente quando tu goza primeiro Eu fico com a tete quando tu gasta primeiro O que que tu quer? Fala pra mim, me revela o seu segredo Tu quer bondagem, meia trave, um beijo grego Por favor não se acanhe, nós na cama é o bicho Tu quer um roleplay ou um sadomasoquismo? Tu quer um roleplay ou um sadomasoquismo? Enquanto paredes, eu vou acabar contigo Enquanto paredes, eu vou acabar contigo Vou pôr dentro da barriga, só pra tu perder o juízo Fazer culpa na tua cara, só pra tu perder o juízo Que na minha foda, puta que pariu Que na minha foda, puta que pariu Vou arrebentando a cacona, com ela na xera, cadela, vira com a subiu Que na minha foda, puta que pariu Que na minha foda, puta que pariu O pôr dentro da barriga, com ela na xera, cadela, vira com a subiu O pôr dentro da barriga, com ela na xera, cadela, vira com a subiu Mas e se eu te disse 30% com a mulher? Toda vez que você goza a mulher, fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho tá sendo feito Aí mulher, tu já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu gozar primeiro Eu fico contente quando tu gozar primeiro Que dou sua linguadinha e tapa na cara e chupando o peito Eu fico contente quando tu gozar primeiro É tapa na cara, tapa na bunda e chupando o peito É tapa na cara, tapa na bunda e chupando o peito Eu fico contente quando tu gozar primeiro Eu fico contente quando tu gozar primeiro O que é que tu quer? Fala pra mim Me revela o seu segredo Tu quer bondagem, meia toque ou beijo grego? Por favor não se acanhe, nós na cama é o bicho Tu quer um roleplay ou um sadomasoquismo? Tu quer um roleplay ou um sadomasoquismo? Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Vou pôr dentro da barriga, só pra tu perder o juízo Fala pra ser copa na cara, só pra tu perder o juízo Que novia foda, puta que pariu Que novia foda, puta que pariu Correbentando a cacão no cu, ela lançara a cadeira a peloca, subiu Que novia foda, puta que pariu Que novia foda, puta que pariu Correbentando a cacão no cu, ela lançara a cadeira a pedira a peloca, subiu O correbentor levantou no cu, ela lancheira com aquela piraca subiu Mas e se eu te disse triste por dentro da mulher?